Na comunhão, Deus me mostrou a sua luta, a sua aflição, sorriso no rosto, tentando esconder a alma que chora por muitos sofrer, muitos não sabem o que se passa na sua vida, na sua casa, muitos te julgam por ser assim, sorriso no rosto, humildade sem fim. Na poesia, nesta canção, Deus inicia a tua exaltação. Na poesia, nesta canção, o céu inicia a tua exaltação. Mulher de Deus, não chores mais, aqueles que julgam, não vão julgar mais. A sua vitória, bem perto está, confia em Deus, Ele te ajudará. Homem de Deus, o que aconteceu? O glória sumiu e a linguagem perdeu. A ausência foi grande no seu clamor. O céu sentiu falta do seu louvor. Na poesia, nesta canção, Deus inicia a tua exaltação. Na poesia, nesta canção, o céu inicia a tua exaltação. Aleluia. Hoje eu começo uma nova história, uma nova alegria, uma nova vitória. Seu cativeiro. Aleluia. Eu ouvirá. Nesta visita, Deus vai te chamar. Na poesia, nesta canção, Deus inicia a tua exaltação. Exaltação Na voz de ar Desta canção Espero iniciar Tua exaltação